Psssiu Ô Piranha Ô Pichani Ô Piranha Rolou de novo aquela cena Eu trombei com ela Pichani mais bonita e mais gostosa da favela Como tinha intimidado e do nada eu já falei Como tinha intimidado e do nada eu já falei Ei, 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 ei Pichani Taca com força, buceta na pica Rebala gostosa, buceta pa gangue Vai piranha Agora vai vir Ei, 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 ei Taca com força, buceta na pica Rebala gostosa, buceta pa gangue Taca com força, buceta na pica Rebala gostosa, buceta pa gangue Taca com força, buceta na pica Rebala gostosa, buceta pa gangue Taca com força, buceta na pica Rebala gostosa, buceta pa gangue Quer o MC Wagner porque ele é importante Quer o Vinicius dos Anjos porque ele é importante A piranha fica louca, sabe que é cantor de fogo Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, gostou do bargangue Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, gostou do bargangue Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, gostou do bargangue Fudeu! Ih, invejoso fica puto mesmo A piranha dá preferência pra gangue, é pra gangue, tá? De novo aquela cena, eu trombei com ela pro Tiane Mais bonita e mais gostosa da favela Como tinha intimidade e do nada eu já falei Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Tenta apaga, tenta apaga, rebola a buceta, apaga Ei, ei, opte! Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Quer o MC Wagner, porque ele é importante Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga Taca com força a buceta na pica, rebola a buceta, apaga É da preferência pra gangue, é pra gangue, tá?